Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Ser um prazer para as outras pessoas pode roubar a intimidade com Deus. As pessoas querem muitas coisas de nós, mas o problema é que elas não estão geralmente considerando o que vai ser bom para nós, mas o que vai ser bom para elas mesmas. Olá! Podemos deixar Deus lutar nossas batalhas através do desenvolvimento de um relacionamento próximo, íntimo e pessoal com Deus, pelo qual Jesus morreu para nos dar. Eu amo dizer isso o tempo todo. Jesus não morreu para que pudéssemos ter nosso ramo de religião. Ele morreu para que pudéssemos ter comunhão com Deus Pai, com Ele, com o Espírito Santo e com o outro. Intimidade é uma palavra que assusta para algumas pessoas. Se você é uma mulher e você foi ferida em um relacionamento, você pode estar com medo de intimidade. Porque as pessoas pensam que é uma espécie de palavra feminina, os homens fogem dela, mas significa basicamente unicidade ou união. Com Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu faço o que eu vejo fazer, eu digo o que eu ouço dizer. Precisamos aprender como nos tornar um com Deus. A maneira mais simples que eu sei dizer é que você precisa deixar Deus fora da caixa da manhã de domingo. Aquela hora, uma hora e meia no domingo de manhã, ou talvez você vá ao culto no meio da semana, talvez leia alguns versículos por dia e faça uma oração por dez minutos. Isto é um lanche. E você não pode viver de lanche. Você tem que ter refeições boas, nutritivas, refeições completas. Tem que formar o hábito de Deus. Onde você literalmente sabe que você não pode nada sem Deus. Que Ele é tudo e sem Ele você não é nada. Eu não sou nada. Sem Ele nós não somos nada. Quanto mais tempo você passar com Deus. E quando eu digo passar tempo com Deus, eu não quero dizer sentar num canto e orar o dia todo. Eu estou falando apenas de deixar Deus entrar em cada área de sua vida. Se você for ao supermercado, vá com Deus. Se está indo trabalhar, vá com Deus. Inclua Ele em tudo o que fizer. Não basta ter Deus numa caixa religiosa e achar que você vai administrar o resto de sua vida. Abra toda a sua vida para Deus. Deixe-o por dentro de tudo, porque Ele se preocupa com tudo. Quanto mais desenvolvida for a sua relação íntima com Deus, então mais pavor de você o diabo vai ter. Para mim este é apenas um segredo maravilhoso, porque podemos ter uma grande diversão. Ao desenvolver o relacionamento com Deus, quem não gostaria de sair com Deus? Quero dizer, quem não gostaria de sair com Deus? Você simplesmente não pode ser uma pessoa feliz se não sair com Deus. Quero dizer, Ele pode fazer tudo, Ele sabe tudo, Ele tem tudo, Ele tem todo o poder. Ele te ama perfeitamente, quer cuidar de você. Assim, quanto mais gastamos tempo com Deus, mais poderosos nos tornamos. E menos nós prestamos atenção para as coisas que o inimigo está fazendo. Uma escritura, para provar isso, depois vamos entrar em algumas coisas novas. Na última noite compartilhamos Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do autismo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode suportar. O diabo não é maior que Deus. Amém? Então, se eu perguntasse, quantos querem essa relação com Deus? Não haveria alguém aqui que não levantasse as mãos, por isso não vou me dar ao trabalho. Eu já sei que todos vão levantar a mão. Então, por que não temos isso? Porque existem obstáculos para que esse tipo de relacionamento com Deus. Há coisas que o inimigo, ele usa para impedir-nos, para nos impedir de desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus. E lembre-se, eu disse desenvolver. Isso é algo que cresce. Você começa em algum lugar e você vai para outro lugar e você acaba no outro lugar. Uma das coisas que se colocar em nosso caminho é o trabalho. Agora, todos nós devemos trabalhar. Temos que encontrar o equilíbrio entre ser um trabalhador compulsivo e uma pessoa preguiçosa. Você não tem que ser preguiçoso, mas você não quer glorificar o trabalho até o ponto em que seja tudo o que você faz na vida. No esforço de ter mais e mais e mais do que realmente precisa nesta vida e que não pode levar com você. Vamos nos lembrar de que tudo que trazemos para casa já está em processo de decadência. Tudo que você precisa fazer para obter algum equilíbrio em sua vida é ir até um depósito de lixo, olhar tudo lá, as pilhas, os metais, a ferrugem, a decadência, a sujeira, a imudícia, a bagunça e apenas perceber que, ao mesmo tempo, aquilo foi o sonho de alguém. E eles podem ter sacrificado por aquele monte de lixo ali, num relacionamento com Deus, com a sua família, com a sua saúde, sua sanidade. Nós desistimos de muito. O pastor Tom empregou uma mensagem, o alto custo de uma emoção barata. É incrível o alto preço que nós pagamos, apenas para obter um pouco de... Uh! Ah! Uh! Quem sabe o que eu quero dizer com isso? Então, sabe, nós compramos um novo Uh! Depois temos de arranjar outro emprego para pagar o Uh! Que não estamos Uh! usando mais. Agora o Uh! tornou-se Uh! Certo? Então, trabalho. Mas eu tinha um problema com o trabalho. Bem, vejamos Lucas capítulo 10, começando no verso 38. O trabalho é bom, eu sou uma trabalhadora, não gosto de me sentar por aí e ficar à toa o tempo inteiro. Eu era uma trabalhadora compulsiva. Sentia-me culpado quando descansava. Se você se sente culpado quando descansa, você é compulsivo. Olá! Você me ouviu? Eu devo ter atingido um acordo. Se você se sente culpado quando descansa, você é compulsivo. Isso significa que você acha que o trabalho é a única coisa que tem valor para Deus. E não é. Você tem que ter equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, você está abrindo uma porta para o diabo em sua própria vida. 1 Pedro 5,8 Seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão que ruge em fome feroz, em busca de alguém a quem ele possa devorar. Satanás não pode devorar qualquer pessoa, mas se ele encontra alguém cuja vida está fora de equilíbrio, o que acontece quando você está cansado? Fica ranzinza, debilitado, difícil de se conviver? Você não quer orar, não é sensível às necessidades dos outros, você não está ouvindo a Deus, então você se entrega às emoções e isso só vai de mal a pior. Apenas estar muito cansado pode nos causar sérios problemas. Então, queríamos trabalhar? Todo mundo precisa trabalhar. Se você não trabalha, você vai ter uma vida miserável. Não fomos criados por Deus para ficarmos sem fazer nada. Precisamos trabalhar, precisamos ser criativos, temos de ser ativos, mas você tem que ter equilíbrio. E eu arriscaria dizer que há muitas pessoas aqui hoje que não têm equilíbrio. Você é um trabalhador compulsivo. Agora, glória a Deus, eu te cumprimento por se ausentar do trabalho e vir até aqui para me ouvir dizer que você não precisa ser excessivo em seu trabalho. Amém? Levei muito tempo para aprender a descansar. Eu trabalhava o tempo inteiro e aqui está o que as pessoas fazem. Elas trabalham o tempo todo e se queixam por trabalhar o tempo todo. Então, se você ouvir a si mesmo reclamando sobre trabalhar o tempo todo, então significa que você é um trabalhador compulsivo. E todo mundo está cansado de ouvir isso a propósito. Porque você faz isso a si mesmo. E você faz para chamar a atenção. Entende? Você faz isso para se sentir como se você valesse alguma coisa. Significa que você não está recebendo seu valor no relacionamento com Deus como deveria. Você tem que trabalhar em saber quem você é, não tentando descobrir quem você é. Vou repetir. Você tem que trabalhar em saber quem você é, não tentando descobrir quem você é. Quando eu comecei a fazer isso, eu estava insegura. Sim, eu tinha um chamado na minha vida, mas havia muitas coisas que precisavam ser ajustadas ao longo dos anos. Eu tinha um chamado na minha vida, mas eu estava insegura. Então, eu tive uma mistura de ambição e um chamado em minha vida. E graças a Deus, ao longo dos anos, Deus trabalhou e endireitou isso. E quanto mais os seus motivos são purificados, mais poderoso você se torna. Então, mais você faz as coisas pela razão certa. Deus não está tão interessado no que fazemos, quanto Ele está em o porquê o fazemos. Estou trabalhando em saber quem eu sou. Estou trabalhando em saber que Deus me ama. Estou fazendo porque acredito de todo o coração que é o que Ele quer que eu faça. E eu estou fazendo por Ele. E quando você chega nesse ponto, qualquer que seja o seu trabalho, agora você é livre para desfrutar de tudo o que faz. Eu quero te dizer que eu estou gostando do que estou fazendo aqui hoje. Você ficaria chocado com quantas pessoas aqui hoje estão ocupadas, ocupadas, trabalho, trabalho, trabalho. E se você pergunta, gostam disso? Não. Qual é o sentido em passar a sua vida fazendo algo que você odeia sem alegria? Amém? Lucas 10, 38 Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Mato recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinos. Ela viu uma oportunidade, ela imediatamente se aproveitou disso. Nós temos que, é bom ter um plano, mas temos que estar dispostos a abandonar nosso plano se Jesus aparecer. É bom ter um plano, eu sou uma pessoa que planeja, mas você tem que deixar Deus interrompê-lo quando Ele quiser. Não pendure uma placa de não perturbe no pescoço. Deixa Deus ser o condutor em sua vida. Então Jesus apareceu, eu não sei se Ele sabia, mas parece que Ele sabia que Ele estava vindo. Ele veio, um, Jesus está aqui. Maria imediatamente se sentou aos seus pés para ouvir os seus ensinos. Marta, excessivamente ocupada e atarefada, você está vendo? Excessivamente ocupada e atarefada. Ela estava distraída. Quais são alguns dos obstáculos à intimidade com Deus? Nós nos distraímos com todas as coisas que nós pensamos que temos que fazer. Muitas das quais não temos que fazer. Estamos apenas viciados em manter-nos ocupados. Ela disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Veja, ela estava trabalhando e reclamando disso. Você está comigo aqui? Veja como estou sendo maltratada. Aqui está minha irmã sentando seus pés, se divertindo e eu tenho que fazer todo o trabalho. Pergunta-me, quantas milhares de vezes seu marido e seus filhos ouviram esse discurso? Eu faço todo o trabalho por aqui e tudo o que vocês fazem é se divertir, brincar, fazer bagunça, enquanto eu limpo tudo. Você diz, bem, é verdade? Então, por que você não para para ir se divertir um pouco com a família e diz, agora adivinha, estamos todos indo trabalhar? Não sou eu, mas todos nós. Mas, na verdade, a metade das vezes que dizemos que queremos ajuda, não queremos, porque ninguém pode fazê-lo tão bem quanto nós fazemos. Ok, de volta para a escritura. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que ajude-me. Você pode imaginar? Diga a ela para ficar longe de seus pés e parar de ouvi-lo. E me ajudaram a deixar essa casa limpa. Diga a ela para me ajudar, me dar uma mão. Mas o senhor respondeu, Marta, Marta. Joyce, Joyce. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Mas, todavia, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual é a sua vantagem, e essa jamais será tirada dela. Todos queremos trabalhar, mas eu acho necessário que algumas pessoas aqui hoje definam algumas prioridades. Eu acho que há pessoas assistindo pela televisão ou internet, você precisa definir suas prioridades. As pessoas me perguntam, como você mantém suas prioridades alinhadas com a responsabilidade que tem? Posso responder a sua pergunta. Eu estou sempre endireitando cada uma delas. Ficar fora de equilíbrio, deixar as suas prioridades se confundirem, é talvez uma das coisas mais fáceis de fazer. Simplesmente porque não há tantas demandas que vêm para nós e tantas expectativas também. É por isso que você tem que tirar regularmente um tempo, fazer um inventário, talvez uma vez por semana. Volte a tudo que você fez na semana passada e pense, qual a parte disso foi inútil, não gerou nenhum fruto. Que eu poderia ter deixado de fazer. E assim, se você levar algum tempo para passar por cima de algo, então você não estará fazendo a mesma coisa na próxima semana e na próxima e na próxima e na próxima. Nós temos que estar constantemente endireitando as nossas prioridades. Eu não acho que elas fiquem alinhadas. Você tem que endireitá-las constantemente. E enquanto você envelhece, as estações de sua vida mudam, assim suas prioridades devem mudar. As coisas sempre mudam na vida. Filipenses 1.10, vamos dar uma olhada. De modo que você pode certamente aprender a sentir o que é vital e aprovar e premiar o que é excelente e de valor real, reconhecendo o maior e o melhor. Não basta fazer as coisas, descubra quais são as melhores que você pode fazer com o seu tempo, reconhecendo a maior e melhor e distinguindo as diferenças morais. Nós precisamos sempre aprender a reconhecer o maior e o melhor. E sabe, eu tenho em casa, não sei como vocês chamam, nós chamamos de Tivo, para algumas pessoas é DVR, mas essa é uma pequena coisa onde você pode gravar programas antes do tempo e em seguida ele vai para esta filha e você pode movê-lo para a posição do mais importante. Quando sabe do que estou falando? Ok, então você sabe, de vez em quando eu entro e refaço as minhas prioridades lá. E então eu faço uma seleção, eu não me importo muito com esse, eu vou pegá-lo, movê-lo para baixo aqui, para o final. No outro dia eu penso, ah, eu nem sequer gosto desse, eu vou livrar-me dele. Bem, hoje eu vou pegar esse, eu quero que esse seja o número 1 e então eu quero que esse aqui seja o número 2. E é legal porque você tenta algumas coisas, então se você não está gostando de algo, você pode voltar e redefinir as prioridades e é da mesma forma em nossa vida. Tudo que você tem que fazer é tirar um tempo e pensar, estou satisfeito, estou realizada, eu sinto que estou crescendo em meu relacionamento com Deus, eu estou servindo as outras pessoas. Se você não tem tempo para ser uma bênção para qualquer outra pessoa, então suas prioridades estão totalmente equivocadas. Você tem que tirar um tempo na vida para ser um servo, para outras pessoas e tem que fazê-lo de propósito, não importa se você gosta disso ou não, é parte do nosso chamado. Amar a Deus, a si mesmo, as outras pessoas. Buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. 1 João 5, 21 Filhinhos Guardar-vos dos ídolos Falsos deuses De qualquer coisa e de tudo Quando pensamos nos ídolos, nós queremos pensar sobre uma pequena estátua para a qual as pessoas estão se curvando. Eu duvido muito que alguém aqui esteja fazendo isso Mas isso não quer dizer que não temos alguns ídolos Em nossas vidas Guardar-vos de qualquer coisa e tudo que ocuparia o lugar em seu coração, que é reservado a Deus De qualquer espécie de substituto para ele Queria tomar o primeiro lugar em sua vida Deus exige o primeiro lugar Ele é um Deus ciumento Assim o trabalho Mesmo que o trabalho seja uma coisa boa, ainda pode Mantê-lo separado de Deus Entretenimento Pode ser um obstáculo Em sua vida com Deus Em nossa nação parece que estamos viciados em entretenimento E está realmente piorando a cada dia A maioria das pessoas gasta mais tempo entretendo-se que qualquer outra coisa que elas fazem além do trabalho Bem, entretenimento é bom Eu coloco um pouco de diversão em todos os dias da minha vida Se possível, porque eu acho que é parte do equilíbrio Precisamos de adoração, trabalho, descanso, recreação Você tem que ter um equilíbrio entre essas quatro coisas Adoração, trabalho, descanso e recreação Então precisamos ter o entretenimento Mas o que acontece se você trabalhou o dia todo E passou um pouquinho de tempo, falou com Deus um pouco esta manhã Quando saiu e então você ficou envolvido com tudo Eu sei como acontece, sabe? Eu me pego fazendo isso às vezes Você está ocupado o dia todo Chega em casa cansado Naturalmente, quer relaxar Eu entendo O que aconteceria se você apenas tirasse uma meia hora antes de fazer isso? Apenas essa meia hora Pegue algo gelado ou quente para você beber Do jeito que você gosta Vá a um lugar tranquilo Oh meu Deus, precisamos de calma Oh, vamos falar disso por um minuto O ruído é outra distração Assim, pegue um livro que você gosta de ler Que tem algo a respeito de Deus Algum bom devocional Ou a Bíblia Só 30 minutos Basta falar com Deus sobre o seu dia Sabe Senhor, eu Tive um dia difícil, desculpo por estar tão ocupado Eu posso ver que eu fiquei ocupado com um monte de coisas Que eu não precisava Senhor, por favor, perdoe-me, ajuda-me Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Preciso de ti Ajuda-me a crescer, a ser como você é Leia um pouco mais, converse um pouco mais Olha, esses 30 minutos vão voar Então, se você quiser, vá relaxar Mas não vamos deixar que o entretenimento O desejo de ser entretido Impeça-nos De ter Deus em primeiro lugar na nossa vida Quantos de vocês sabem que tudo que estou dizendo é correto Que Deus precisa ser o número um Em sua vida? Entretenimento é um grande negócio As crianças são viciadas nele A vida é muito diferente hoje do que era Quando eu era adolescente Eu ia à escola Trabalhava depois da escola Voltava para casa Fazia a lição As tarefas domésticas Ia para a cama Levantava-me no dia seguinte Fazia tudo de novo Se estivesse autorizada a fazer algo diferente Poderia ser considerado entretenimento no fim de semana Isso era normal Essa era a maneira Que todos viviam E hoje em dia As crianças passam mais de seu tempo Sendo entretidos Do que fazendo qualquer outra coisa Você já se sentiu como um motorista Em tempo integral Levando seus filhos de um evento Para outro, para outro, para outro e para outro As crianças devem estar envolvidas em coisas Mas Penso que elas não têm que estar envolvidas Em tudo o que acontece Eu acho Que quando seus filhos estão em uma idade Onde podem fazer Você deve exigir que trabalhem Bem sabe É apenas difícil Eles têm futebol Eles têm isso Eles têm aquilo E eles têm a lição de casa O trabalho é mais importante do que o futebol Saiba você ou não Nosso filho mais novo me disse ontem Ele tem 31 anos Ele disse Eu sou tão grato por Você e meu pai Terem me obrigado a trabalhar Sabe por quê? Porque Ele sabe que muitas pessoas de sua idade Não têm uma habilidade na vida Você tem que ensinar a seus filhos Essas coisas Você não está sendo cruel Se você fizer com que Consigam um emprego Para ganhar o seu próprio Dinheiro Mas se você apenas continuar dando tudo A seus filhos Então eles não terão nenhuma maneira De saber como apreciar o valor De ganhar Então eles têm Aqui está o que acontece De repente ele tem 21 anos E eles têm uma atitude de justiça Mas nós somos responsáveis Nós somos os pais Amém? Então Talvez haja alguns ajustes Que você precisa Fazer Talvez uma pequena Reunião familiar Uma vez por semana Onde você Fala sobre as coisas de Deus Isso não vai doer nada Deixe Deus ser uma parte regular De sua casa Não seja Apenas demasiado Legalista E Tentando Transformar tudo Em algo espiritual Para os seus filhos E Você não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer isso Não faça aquilo Não pinteie o cabelo assim Tire esse brinco da orelha Um monte de coisas Que fizemos Quando éramos adolescentes Pareciam tão bobas Para os nossos pais Como algumas das crianças Fazem hoje Amém? Pouco aplauso Obrigada Tudo bem Outra coisa Que pode roubar O seu tempo Com Deus São as demandas Das pessoas Isso realmente é um problema Ser um prazer Para as outras pessoas Pode roubar a intimidade Com Deus As pessoas querem Muitas coisas de nós Mas o problema É que elas não estão Geralmente considerando O que vai ser bom Para nós Mas o que vai ser bom Para elas mesmas Olá E você sabe Elas não fazem isso De propósito Mas basicamente Todo mundo é egoísta A menos que fiquem Contra isso o tempo todo E por isso Vamos usar outras pessoas Para aumentar A nossa própria alegria Se elas permitirem E outras vão fazer isso Conosco Se deixarmos Não há nada de errado Com a palavra não E quando você diz Alguém não E eles querem ouvir sim Eles não vão gostar disso Por um período de tempo Mas aqui está a palavra final As pessoas que realmente Amam você Não vão tentar controlá-lo As pessoas que realmente Amam você Vão querer que você tome A decisão que você sente Que vai ser a melhor Para você Não a decisão Que será melhor Para elas Amém? Eu tenho a impressão De que alguns de vocês Poderão adicionar Tempo com Deus A sua vida Se você apenas Podar alguns dos deveres E obrigações Que você tem Coisas que você odeia Despreza E não quer fazer Não sente nenhuma unção Para fazer Não sente qualquer fruto Nisso Nem sequer realmente Lá no fundo Acredita que é o que Deus quer que você faça Mas você está com medo De deixar alguém zangado Com medo de ferir Os sentimentos de alguém Bem, vocês sabem Eles esperam isso Bem, eles esperam isso Bem E sobre Deus Onde ele está? Na lista de demandas E expectativas Na sua vida Ele exige ser o primeiro Ele nos diz Se eu não estou Em primeiro lugar Em sua vida Adivinhe, nada vai funcionar Eu realmente espero E oro para que a palavra Ajude você a perceber Que podemos ter uma boa intenção De colocar Deus em primeiro Em tudo Mas se nós não fazemos isso Então temos que localizar Quais os obstáculos Nos impedem De fazer o que nós realmente Sabemos que devemos fazer E queremos fazer Vamos priorizar nossa vida E manter Deus sempre Em primeiro lugar Você tem a consciência De que nossas palavras Podem aumentar Ou diminuir O nível da nossa alegria? Podem afetar As respostas Às nossas orações E exercer um efeito Positivo ou negativo Sobre o nosso futuro? Através do meu livro Mude suas palavras Mude sua vida Você vai descobrir O incrível poder da palavra Um verdadeiro veículo Que transmite Nossos pensamentos E emoções Apresentarei ainda Uma série de orientações Para garantir Que a nossa linguagem Seja construtiva E saudável Transformando-se Em um instrumento de cura Usado para alcançar Bons resultados Ao ler este livro Você passará a perceber Que mudando suas palavras Você poderá mudar A sua vida Mude suas palavras Mude sua vida Você encontra Nas melhores lojas do ramo Ou pelo site www.beloshopping.com Tenho certeza Que assim como eu Você também deseja Conhecer a Deus Intimamente Mas o que devemos fazer Para alcançar Esse nível de amizade Com o Senhor? Através deste livro Conhecendo Deus Intimamente Quero compartilhar O caminho Que eu mesma trilhei Para encontrar Deus De modo íntimo Até ter condições De conhecer a sua vontade E viver segundo Seus propósitos Para a minha vida Você também vai aprender A deixar o Espírito Santo Conduzir completamente A sua vida E te levar A lugares mais elevados Experimentando Esse relacionamento Profundo e íntimo Com Ele Leia você também Este livro maravilhoso Conhecendo Deus Intimamente Você encontra Nas melhores lojas Ou pelo site www.beloshopping.com Você sabia Que a adoração É a ferramenta Mais importante Para você vencer As batalhas diárias Da sua vida? Como é o exemplo próprio De vários personagens Da Bíblia Como o rei Josafá Que venceu os inimigos Através da adoração Eu vou mostrar para você Como atravessar Todo este processo Até a vitória Ouvir Depender Esperar Assumir a posição E adorar Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor Você vai aprender A manter os olhos nele Adorando-o em todo o tempo Enquanto ele luta por nós E provê cada uma Das nossas necessidades A Batalha Pertence ao Senhor Você encontra Nas melhores lojas Ou pelo site www.beloshopping.com Você deseja aprender A ser uma pessoa disciplinada Que administra sua vida Com dedicação E consegue assim Alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo A criar bons hábitos E se livrar dos maus hábitos Neste livro Se encontra nas melhores lojas Ou pelo site www.beloshopping.com Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida Mas estamos nestas horas Que aprendemos o quão preciosa É a paz de Deus para nós Neste livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade Você vai aprender como buscá-las Alcançá-las E permanecer nelas Vencendo todas as armadilhas do inimigo E estando em condições propícias Para ouvir a voz de Deus E desfrutar de tudo aquilo Que ele tem para a sua vida O livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade Você encontra nas melhores lojas Ou pelo site